Yeah, 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 yeah Desde o sol de casa da roupa, o outro dia eu vou parar E os feitos no local, o rádio e a televisão E nem uma pulmonar, muita gente de confusão Mas não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de amagar E onda e caixa de arroba E eu me lembro a corpita assim Assim, boa noite Assim, boa noite Eu me digo a noite, boa noite, boa noite, boa noite É bem, oh, 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 oh Hoje que eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu vou sonhar pra mim É bem, oh, oh, oh E é pra mim o meu mundo E é pra mim o meu mundo Que é a razão do meu viver Se alguém, se alguém, entre nós, entre nós, aparece como um sonho Eu sei que é minha, vai, vai, vai comigo, vou te dizer Por favor, aí agora Vem hoje, vai agora Por favor, vai agora Vem hoje, vai agora Seis que se espera mais um pouquinho Meu amor e meu carinho A você voltar Sem me arrepender Eu morri, mas encontrei você E é sincera E agora Já não quero mais Nessa nova espera Porque Você é meu amorzinho Você é meu amorjão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção Mas Você é meu amorzinho Você é meu amorjão Você é o tijolinho Que faltava na minha construção E é verdade Você é meu amorzão É o bom, não é o bom, não é o bom, não é o bom Seu carregueiro, não use o ferro que eu me perdi Partilha sem ver, só na areia que eu sei trabalhar Carabelo da festa, sou o dono da festa Tentei qualquer esmata, mas se você quiser E a verdade que vai gostar Vem para ela, vim para! A gente tava com o bruto do portão Tchau, tchau, tchau Quando brincam de pé, a ladrão Tchau, tchau, tchau Talvez não se queira, porém, me queira Que tal, lá na frente, pereba, só por ali Meu filho é favorável, tá tchau, tchau Ninguém na despedida me brilhou Lugar, lutar, me ensinou na rua Que vem o avalido, o exame que ficou, tá vendido A corpia, a corpia, a corpia, a corpia, a corpia Parece uma nota, que hoje é com a banda É toda a vida, a corpia A alegria, a alegria incomoda É toda a vida, é toda a vida É toda a vida, é toda a vida É pior do que cobra, que chameu, sofrimento É o é, 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 é Em longe não é feia, em fóssil na sereia É a mudança, é, 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 é É a mudança, é, 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 é É pior do que cobra, que chameu, seu veneno é É, 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 é Em copa tão louca, a gata tem a boca Parece um produto, um anjo só Você tem só todo mundo, com cada um segundo Patrimológia, seu liderão É todo campeonato Seu grito é abafado É vivo, é mentirosa Deus do céu, como ela é bondosa É, 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 é A muda, é, 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 é É pior do que cobra, que chameu, seu veneno é É, 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 é Então, no, 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 no Tchau, tchau.